E aí pessoal, aqui é o Rodrigo e mais um vídeo de estampa feita a mão em camisa. A estampa dessa vez é da galerinha do South Park, um desenho que eu curto muito e essa foi feita de fã pra fã. Bom, se possível avalia esse vídeo com like, comenta, se inscreve aí e segue o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal